Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Eric Carlos, o comentarista técnico da bandeira antes daqui a pouco falando de futebol. Edu Pinheiro, hoje tem uma novidade, tem uma informação, tem um lance de história aqui, tem gente aqui que vai gostar, é. E daqui a pouco vamos falar do Guarani que joga hoje em Criciúma é contra o líder e vamos falar da ponte que está indo agora depois do almoço pra Porto Feliz. É uma intertemporada pra pegar a equipe do Cruzeiro, jogo domingo 18h30 lá em Belo Horizonte. E agora o nosso convidado André Heller. Hoje nós viemos aqui para as quadras entrevistar um gigante delas. André Heller, que está em Campinas desde que o time de vôlei masculino começou, está adaptado à cidade? Você que é de Novo Hamburgo, é bem diferente? Ah, com certeza. Estou muito bem adaptado. Estou desde 2010. Meio que estabeleci que aqui vai ser a minha residência, mesmo depois quando eu parar. Espero que isso leve um bom tempo ainda. Porque é uma cidade maravilhosa. Foi muito bem recebida aqui. Me adaptei muito bem a como a cidade vive. E com essa reformulação que aconteceu aí do time de vôlei pra essa temporada que vai começar, você ficou, conversou com o Pacheco? Como é que foi? Ah, na verdade eu ainda tinha contrato. Depois do primeiro ano de projeto aqui, o meu contrato foi renovado por dois anos. Então agora, que é o meu último ano de contrato. Mas também conversamos muito bem, porque o que eu quero é o bem do time. Se o time achava que eu seria importante ainda para o desenvolvimento do projeto, com certeza eu continuaria. Foi o que aconteceu. Eu continuo com o maior prazer. É um projeto muito, muito bacana. Eu diria que é o melhor projeto de vôlei do qual eu já participei. E pelo que você tem visto aí da preparação, dá para esse ano, finalmente, o time brigar por títulos, chegar uma final? Dá, com certeza, dá. Na verdade, brigar por títulos nós brigamos nos outros anos também. Eu acho que agora a gente pode brigar e temos plenas condições de chegar às conquistas. Mas antes disso, eu costumo ser bastante prudente nisso, antes disso vem muito trabalho, muitas coisas, muitos detalhes para serem colocados em dia, muitos jogos para fazer, porque não é do dia para a noite que a equipe vai se acertar, é uma equipe totalmente nova. Então, é importante que a gente tenha uma sequência lenta para adquirir as nossas características e o nosso ritmo de jogo. Agora, falando um pouco da sua carreira, você tem aí mais de 10 títulos internacionais com a seleção brasileira. O mais importante foi a Olimpíada de 2004 em Atenas? Ou você classifica uma? Todos são importantes, né? Sem demagogia. Mas é inevitável, né? Não tem como não dizer que uma medalha olímpica é tudo o que um atleta deseja. Todas as pessoas que não são atletas têm o desejo de ter uma medalha, conhecer, ver uma medalha, tocar uma medalha olímpica. Para um atleta, ter ela no peito e cantar o hino nacional, acho que é um sonho, para alguns até uma utopia. E, para mim, foi um sonho alcançado, assim, realizado. E o que mais doeu foi aquele vice-campeonato em Pequim, em 2008? Olha, muito sinceramente, é um sentimento que eu tenho bem claro, assim, comigo. Não foi, não. Não foi doído, não. Porque eu acho que, naquele momento, o time adversário, no caso, era os Estados Unidos, estava melhor. E a gente fez o máximo, sabe? Foi... nós suamos sangue ali, naquele momento, durante aquele ano, foi um ano difícil, um ano pesado. Era o final de dois ciclos olímpicos, então o time estava com bastante tempo de trabalho nas costas. Então foi o melhor, realmente, que a gente conseguiu dar. Então não foi doído, assim. É muito ruim perder, mas foi uma medalha de prata que eu tenho guardada com muito, muito carinho. Quando encerrar, André, você falou que espera que ainda demore, mas vai continuar no vôlei, talvez exercendo uma função como o Maurício faz hoje por aqui? Eu sempre fui um idealista de achar que eu não poderia só exercer o vôlei, que eu, junto com isso, teria que fazer um trabalho social para retribuir tudo o que eu recebi do vôlei, porque eu devo toda a minha vida, tudo o que eu adquiri, todos os meus valores eu devo ao vôleibol, ao esporte. Então, vim para cá foi uma grata surpresa no início. E agora é maravilhoso a realidade do nosso vôlei aqui da Medley, porque a parcela importante do nosso trabalho também são os trabalhos sociais. Tenho muitos planos, muitos projetos na cabeça, que eu não posso concretizar agora, que são sementinhas, assim, que estão na minha cabeça, sabe? Não consigo traçar, assim, definitivamente o que eu vou fazer, mas eu quero, obviamente, continuar ligado ao esporte, porque eu estou fazendo 22 anos de vôlei esse ano, eu preciso aproveitar a minha experiência, e mais do que isso, eu sou apaixonado por isso. Obrigada, é bom treino agora aí para vocês, que o treino vai começar. E eu espero que esse ano, Campinas tenha muitas alegrias aí com vocês nessa temporada. Eu que agradeço, obrigado por me convidar, foi um prazer. Legal, tá aí o bate-papo da Adriana Almeida com André Ehler. Se você é daqueles que gosta de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha, porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo, junto com a sua galera, para facebook.com.br e responder, por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo, leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro, novinhos da Mara Brás. Participe e fique bem na foto. Os Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Olha, o Guarani joga hoje à noite. Partida marcada para 19 horas e 30 minutos. Enfrenta o líder da Série B da competição, Criciúma. Vamos falar do Bugri. O Guarani ganhou um novo ânimo depois da vitória sobre o Atlético Paranaense. Três pontos que vieram em boa hora, porque hoje o Bugri já tem pela frente o líder da Série B. Criciúma, que Medina conhece bem. O jogador atuou pelo rival do clube catarinense, o Figueirense. Joguei várias vezes contra o Criciúma. Tenho amigos que jogam lá. Estádio lotado, torcida empurra o tempo todo. É a campanha que eles estão fazendo. Estão em primeiro lugar, não perderam ainda na competição. Vai ser um jogo muito difícil. A nossa equipe vai ter que se postar muito bem para quando tiver as chances fazer o gol e sair com a vitória, porque não é impossível, não. Medina pode ser uma das novidades de Vadão, que mais uma vez está cheio de problemas para escalar o time. A única certeza do treinador está no setor defensivo, que terá a volta do lateral esquerdo Bruno Recife. Do meio para a frente sobram dúvidas. Uma das possibilidades do treinador é jogar com três volantes, da mesma forma que ele iniciou a partida anterior. Neste caso, o meio armador poderá ser Renato Ribeiro, se ele se recuperar das dores musculares. Se o professor optar por mim para começar a próxima partida, eu vou tentar entrar da melhor forma possível e poder ajudar o Guarani. Medina e Cleiton Domingues são as outras opções no meio. O ataque é outra incógnita. Ao lado de Schwenk, Ronaldo ou Cleiton Domingues podem ser as novidades. Uma vitória esta noite pode deixar o Bugre entre os dez melhores colocados da Série B. Mais do que isso, desbancar o favorito líder pode fazer com que a sorte ao viver de na competição comece a mudar de vez. Seria ótimo, não tem dúvida. Uma vitória contra o Criciúma nos dá uma moral elevada. Depois o próximo jogo é em casa. Nós teremos aí três, quatro dias para poder recuperar. Então eu acho que o sonho de vencer este jogo passa a ser importante e passa a ser real. Olha, o Renato Ribeiro realmente está com essas dores. Talvez não tenha possibilidade de atuar ou talvez tenha condição de jogar só uma parte do jogo. E está surgindo a possibilidade do Rafinha ganhar uma oportunidade neste jogo. E lá na frente já está definido, né? O Clebinho só tem condição de jogar 30 minutos. Está voltando de contusão. E o Vadão vai jogar com dois centroavantes, o Ronaldo e o Schwenk. E aí? Ele? Um abraço, Batista. Boa tarde a todos. Eu também daria uma oportunidade para o Rafinha começar jogando. Não começou nenhuma partida jogando. O Cleiton Domingues não vive um bom momento. Então é uma boa oportunidade para o Rafinha. Agora, se o Zé Carlos não jogar, aumenta em 70% as possibilidades do Guarani, viu, Batista? É verdade. O Zé Carlos, que é o artilheiro da competição, marcou 16 gols, saiu com dores do treino. Fez exames e tal. E existe uma dúvida. Pode ser que ele não jogue, até para não agravar uma possível contusão que está em andamento. Se ele não jogar para o Guarani, vai ser muito bom, não é isso, Edu? Ah, vai ser muito bom. O homem marca e passou pela ponte em 2005. Batista, a última vez que o Criciúma ganhou do Guarani foi em 2003, lá, 1x0. Gol de Tico, um atacante que depois passou pela ponte em 2005. Em 2004, Guarani e Criciúma foram rebaixados para a Série B, juntamente com o Grêmio e Vitória. E em 2005, teve um jogo lá, 1x1. Sabe quem fez o gol do Guarani? Quem, 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 quem? Paulo André. Foi a última partida dele pelo Guarani, depois foi para o Atlético Paranaense. Paulo André, hoje consagrado no Corinthians, Batista. É, está aí história. Aliás, daqui a pouco você tem uma história importante aí. Importante. Envolve o Guarani também. Envolve o Guarani. E alguém aqui do estúdio será homenageado. Quem será, hein? Quem será? Portanto, daqui a pouco o Edu Pinheiro vem com essa história. O jogo de hoje à noite é 19 horas e 30 minutos. Você sabe, a transmissão da Rádio Bandeirantes começa às 18 horas e 30 minutos. Às 19 horas, paramos por causa da Voz do Brasil. Esse negócio de Voz do Brasil é um problema seríssimo. Está lá na Câmara Federal para ser votado o projeto que flexibiliza a Voz do Brasil, cobre o seu deputado. Agora é a época de eleição, né? Deputado de férias e tal, ninguém quer saber de nada. Mas, enfim, está lá o projeto. Então, às 19 horas, você que gosta da transmissão da Rádio Bandeirantes poderá nos acompanhar pela internet, rb1170.com.br ou então num site de rádio que chama tunein.com. Tunein.com, clique em Rádios Perto e procure o logotipo lá da RB. É, tal história, né? Você tem que buscar outras alternativas. Olha, o rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar da Ponte Preta que está indo hoje para Porto Feris, intertemporada. E uma da tarde tem Neto Locke, o Boca Larga. Vem aí, já, já, aqui na tela da Band. E aí, já, aqui na tela da Band.